Olá, bem-vindo ao vídeo de hoje que eu vou falar sobre a mais recente atualização do Photoshop Beta que atualizou para a sua versão 25.0 e aprimorou alguns recursos de preenchimento generativo que vamos ver nesse vídeo. Inclusive, uma grande novidade, que agora o preenchimento generativo reconhece vários idiomas, inclusive o português. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para me ajudar. Eu tenho uma meta humilde de 5 mil inscritos. Ficaria muito feliz de contar com a sua ajuda. Bom, o Photoshop Beta atualizou para a versão 25.0 e trouxe algumas novidades. A primeira é que foi aperfeiçoada a expansão de imagens, então agora não precisa mais selecionar a área que deseja expandir. Basta você usar a ferramenta de corte e aumentar a área para onde você deseja que a sua imagem se expanda. E observe se aqui em cima, em preenchimento, está selecionada a expansão generativa. Assim, sempre que você aumentar a sua tela, ela vai expandir a imagem. Legal, né? Mas se você quiser só aumentar mesmo essa tela branca, né? Sem expandir a imagem. Aí é só você mudar aqui em cima, em preenchimento, para padrão. E você vai conseguir expandir apenas a área branca da imagem, né? Sem expandir a imagem em si. E se você quiser expandir a imagem utilizando o método anterior, fazendo a seleção da área, também continua funcionando. Então assim você tem várias opções aí para expandir uma imagem, né? E a outra novidade é que o preenchimento generativo suporta outros idiomas, incluindo o português. Então agora ficou bem mais fácil para a gente poder utilizar essa ferramenta, né? Vamos testar aqui. E aí E aí E aí Espero que esse tutorial tenha sido útil para você. Se foi, se te ajudou de alguma forma, se inscreva no meu canal para me ajudar aí. Eu estou com a meta de 5 mil inscritos e gostaria muito de contar com a sua ajuda. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.